Obrigado, Daniela. é professora pela Faculdade de Medicina da UFMG em Saúde Pública, é consultora jurídica com experiência de direito público e contratual, especializada na área do direito à saúde e direito médico, mediadora pela Camarbe e advogada na mediação pelo Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos. É também professora da área de processo civil e direito público em cursos da graduação e pós-graduação. Coordenadora de Junta da pós-graduação em Direito Processual Civil da Faculdade Cedim, membro da ACDPRO, membro da Comissão de Direito Médico da UAB e também de Direito Processual Civil da UAB de Minas, e professora substituta da Universidade Federal de Lavra. Professora Daniela, tem a palavra, durante esses 20 minutos, a sua exposição. Bom, boa noite Lorena, boa noite Bernardo e todos os colegas aqui presentes nesse painel, todos aqueles que estão nos assistindo. Realmente é uma honra ter recebido esse convite para participar desse evento que realmente está sendo um sucesso. Eu já recebi inúmeras mensagens de pessoas próximas que estão aproveitando muito o evento. Durante, ao longo de ontem e do dia e de hoje, eu também pude acompanhar algumas palestras e realmente tem sido um evento muito enriquecedor. Principalmente nesse período em que nós estamos vivendo um novo normal aí de atividades remotas. E para não alongar muito e não usurpar do meu tema aqui, e nem do meu tempo que me foi dado, os meus 20 minutos, eu vou me permitir compartilhar alguns slides que eu preparei para vocês, que eu acho que fica mais didático, né, como acadêmica também que sou. E gostaria de falar um pouquinho aí sobre o tema que me foi proposto. É um tema que realmente abarca aí minha área de expertise e de atuação. Tenho me debruçado cada vez mais nos estudos aí na área do direito médico e da saúde. E aproveitando a fala do colega professor Leonardo Nunes, também sou muito a favor da consensualidade, do diálogo. E o tema, inclusive, né, a judicialização da saúde, que o colega Guilherme Leroy também falou ontem, é um tema crescente, não só nas mesas de debate, mas também no judiciário, porque o número de demandas que o judiciário absorve anualmente cada vez é maior nessa área. E muitas das vezes, né, eu tive pesquisas recentes, foi constatado em que cerca de 90% dos processos que são ajuizados, né, judicializados na área da saúde, tem a ver com desgaste na relação médico-paciente. Ou seja, né, um percentual muito alto, relevante, para a gente realmente entender, talvez, o cerne da discussão, né, o que está se discutindo ali. Agora, no que diz respeito à tutela de urgência, né, e aí a gente precisa aí só de relembrar os ditames do Código de Processo Civil, que traz os seus requisitos aí, né, no artigo 300 do Código de 2005, que ele traz exatamente a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando houver os elementos de probabilidade do direito, que seria a plausibilidade, né, o que nós chamávamos de fumos boniures, e o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo. Então, toda vez que realmente for pleiteada uma tutela de urgência, é necessário, nesse momento, se perguntar realmente se esses requisitos estão presentes ou não para a concessão do judiciário. E por se tratar de temas não relevantes, por abordar aí um direito social, no artigo 6º da nossa Constituição, e mais ainda, né, concebendo a ideia de que é um direito de todos e dever do Estado fomentar aí a saúde, é claro que a gente sabe também que não é vedada a iniciativa privada na assistência à saúde, mas o nosso modelo constitucional, ele permite, sim, né, inclusive, ultimamente um assunto tão debatido aí, a questão nossa do SUS, né, o Sistema Único de Saúde, que é um sistema, para quem estuda pouco o tema, não sabe o tanto que a nossa legislação brasileira, ela é rica na temática, mas nós encontramos outros problemas de ordem, né, não necessariamente em termos de lei ou jurídica, mas um problema, às vezes, institucional, problema, às vezes, de administração, né, da máquina pública, e como o colega Leonardo Nunes falou também muito bem na sua fala, a questão de que os recursos da administração pública são finitos, então a gente não pode deixar de ponderar essas questões quando se faz um pedido de tutela de urgência perante o poder judiciário. É importante observar não só a probabilidade do direito, mas como o perigo de dano, o resultado útil ao processo, mas lembrar, todos nós advogados aqui, de que para solicitar essa tutela de urgência, há necessidade dessa comprovação, porque talvez o nosso sistema judiciário, nessa temática, esteja um pouco viciado, e até me arrisco a dizer um pouco, banaliza um pouco a tutela de urgência na área da saúde, porque eu vejo colegas falando assim, a tudo que se pleiteia na área da saúde é concedido, principalmente, né, quando você conversa com profissionais que trabalham com planos de saúde, profissionais que atuam mesmo na área médica, gestores de hospitais, né, para eles, o judiciário sempre concede medidas em favor do paciente, mas daí a gente precisa realmente de fazer uma análise contra a pôr, primeiro, os direitos que são ali tutelados, porque é um direito à saúde, é um direito à vida, sobretudo, mas ao mesmo tempo entendermos que há necessidade dessa comprovação. O juiz, ele precisa, né, de fundamentar a decisão dele, motivá-la, né, por questão constitucional, artigo 93, inciso 9, e, claro, ele precisa de um substrato, de um arcabouço técnico aí, que auxilie ele na concessão dessas tutelas de urgência. E aí, a gente não pode se esquecer que o juiz, o magistrado, na função dele judicante, na função dele de estado juiz, ele não pode simplesmente aplicar os conhecimentos que ele, às vezes, possa ter sobre o assunto, porque são assuntos técnicos e que, pela urgência da situação, realmente não permitem uma análise pericial prévia, não permite uma discussão probatória de início, e aí, realmente, o advogado, assim como as partes, precisam de instruir essa tutela de urgência com o máximo de documentos que sejam permissíveis para que o magistrado fique tranquilo em relação à tutela que ele vai abarcar ali, a tutela que ele vai conceder. Então, muito comum nessa área, nessa seara, né, quando vai se pleitear um medicamento, um, ou seja, um tratamento, um, enfim, né, às vezes, que o plano negou, que deveria ser custeado pelo estado ou algum outro ente da federação, é importante ter um laudo médico que corrobore a necessidade daquele tratamento, né, a necessidade daquele medicamento, por exemplo, porque quem consegue, realmente, falar o que o paciente necessita, qual o tratamento a ser seguido, o que ele necessita, o tempo de tratamento estimado, ou se é um método cirúrgico, ou como conduzir aquilo, é um profissional da área da saúde. E isso, realmente, não está no âmbito do judiciário, tal discussão. Essa discussão, realmente, ela não é tolida naquele momento ali, mas ela, com os documentos médicos instruídos, ou de outro profissional, claro, da área da saúde, ou mesmo um atestado, né, do médico, alegando a situação emergencial que o paciente se encontra, são necessárias para que, muitas das vezes, o magistrado possa até mesmo conceder essa tutela de urgência, inaudita altera paz, ou seja, aquele momento em que, diante da urgência da medida, o magistrado, ele, antes mesmo de ouvir a parte contrária, ele tenha clareza e a motivação e a documentação necessária para conceder aquela tutela de urgência. É importante, também, a gente não se esquecer que, do CPC de 73, né, para a nossa legislação atual, processual, houve aí, né, essa adequação da tutela, quando criada a tutela antecipada, no sentido de, realmente, buscar uma tutela justa e tempestiva, tá? Então, a gente não pode se esquecer que essa questão aí de antecipar, né, o mérito da questão por meio da tutela antecipada, já no CPC de 73, já se mostrava uma antecipação significativa aí na fase de conhecimento, naquela cognição sumária ali, em que o método utilizado não permitia, naquele momento do juiz exaurir a questão discutida ali para, ao final, ele, realmente, prestar a tutela judicial. Portanto, quando criada a ideia da tutela antecipada, ainda que provisória, né, como uma tutela provisória, era uma técnica que, com certeza, ela permitia a antecipação do mérito da questão ali, né, não só aquela tutela satisfativa do bem jurídico da vida, mas, realmente, a antecipação do mérito. E aí, eu chamo a atenção, né, de uma técnica realmente dentro de um Estado democrático de direito, que tutela esse direito fundamental de uma tutela justa, adequada, efetiva aos direitos, e, principalmente, essa correta e isonômica distribuição do ônus do tempo do processo, que nada mais é do que a razoável duração do processo. muitas das vezes, na área da saúde, se o juiz precisar de documentos, outros elementos probatórios para manifestar sobre aquela tutela, o risco de morte do paciente, ele é iminente, e aí você não vai ter nem a discussão a posterior ainda, para tomar, uma vez que, às vezes, veio o óbito do paciente, ou veio o agravamento do quadro de saúde. Mas, mesmo assim, o juiz não tem uma mera presunção de que aquilo é grave, porque o advogado escreveu, né, na fundamentação da tutela de urgência dele. É importante deixar claro que, realmente, esses documentos são necessários para formar o convencimento do magistrado. E aqui, apenas para a gente diferenciar, realmente, a natureza cautelar, que, apesar de não termos mais os livros dos processos cautelares no CPC de 2015, nós temos medidas satisfativas de natureza cautelar, que ainda existem no CPC, atual, em vigor, mas que se diferem, ainda, alguns das tutelas de urgência, justamente porque não se pretende apenas uma mera, imediata satisfação do direito. A preocupação da tutela cautelar, ela não é tanto, não fica a cargo da demora da prestação jurisdicional, mas sim daquela satisfação imediata. Então, o que realmente é relevante, no caso da tutela de urgência, é o perigo de dano ou resultado útil ao processo. Então, muitas das vezes, casos que, às vezes, são levados do judiciário, é que eu até pus essa figurinha do risco de morte, caso, um caso interessante, né, claro que a maioria corre segredo de justiça, mas eu tive a oportunidade de participar, em que uma adolescente de 16 anos precisava de uma cirurgia bariátrica, nenhum método dos tratamentos em que elas usufruíam pelo próprio plano estavam sendo eficazes, ela já tinha uma obesidade mórbida, e aí aconteceu do plano negar a cirurgia bariátrica, e diante dessa negativa, a família pediu, né, via judicial, a gente pediu para a família, né, a tutela de urgência, e em primeira instância, o magistrado disse que não estava na documentação, e nós pegamos documentação, do endócrino, do cardiologista, do ginecologista, do psicólogo, todos os médicos do plano, do nutrólogo, de que o tratamento não surtia efeito, recomendando a bariátrica, e o plano, numa questão até muito familiar aos planos de saúde, atinentes lá à MS, recusou alegando realmente que ela não era maior de idade, e que é aí, há um entendimento realmente dos planos de saúde, de que a bariátrica deveria ser feita após a maioridade. E aí, nessa discussão, mesmo ainda em sede na Audital Terapaz, pela recusa administrativa do plano, o juiz se ateve a isso, e negou, dizendo que não havia risco de morte para paciente, de que ele não vislumbrou os requisitos da tutela de urgência, porque a bariátrica era uma cirurgia letiva. Bom, diante daquela decisão, imediatamente, nós preparamos um agravo de instrumento, e fiz questão até de despachar pessoalmente com os embargadores, não só trazendo a questão premente necessária, de que não só o risco de morte deve ser encarado como uma urgência, mas qual seria o prejuízo de uma adolescente de 16 anos, que pela altura já contava com mais de 100 quilos, e algo totalmente desproporcional, a idade dela, o tamanho dela, o convívio social dela, que aquilo ali também vinha trazendo um dano psicológico muito grave a ela, e quanto mais dois anos ela teria que esperar para fazer uma cirurgia considerada eletiva, ou seja, quais os danos talvez irremediáveis aí, e aí eu chego nesse próximo tópico que eu falo com vocês, que é a questão da irreversibilidade da medida. Até que ponto a paciente, a adolescente até então, ela não seria prejudicada em não fazer aquela cirurgia bariátrica? Será que dois anos esperar acontecer, sendo que o tempo que ela já tinha de tratamento, ela não respondia a medicação utilizada, e ainda gerando danos em outras áreas, cardiológica, ginecológica, e até mesmo psicológica e psiquiátrica. Então, também diz o parágrafo terceiro do artigo 300 do Código de Processo Civil Atual, de que a tutela de urgência também, ela não será concedida quando houver a possibilidade de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Então, veja bem, será que mais dois anos, realmente risco de morte não haveria para aquela paciente? Mas, com certeza, aquilo ali impactava muito na qualidade de vida para a paciente. E aí, vem o tema vida e saúde. E aí, realmente, conseguimos a reversão da medida, a paciente operou, já é outra pessoa, já perdeu 40 quilos, é outra adolescente, e agora a discussão está lá com o plano. Então, essas decisões na área da saúde, gente, elas primam, sim, por princípios e garantias constitucionais, principalmente a dignidade da pessoa humana, que é corolário aí a saúde e a vida do paciente. E a gente não pode permitir também, para não banalizar o Instituto, que o Estado juiz profira decisões apenas em evidências ou suposições, ou ainda aquela presunção relativa de hipossuficiência hipossuficiência tratada na relação médico-paciente ou instituições de saúde-paciente que tratam da hipossuficiência do consumidor, porque é uma relação tratada pelo Código de Defesa do Consumidor. E, como eu havia falado, as demandas relativas à área de saúde, elas têm crescido aí, vem do site do CNJ, sobretudo com números relevantes aí na Seara Judiciária, cada vez mais problemas ligados à área da saúde têm proporcionado um aumento de demandas no Judiciário, um gráfico também do CNJ mostrando esse 130% de crescimento nesses últimos anos das demandas relativas à área da saúde, ou seja, é uma área realmente que ainda ocupa um lugar de relevância no Poder Judiciário. E eu só trouxe para vocês a informação de que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para quem não sabe, e acho que isso é importante a gente sempre falar, mas ele fez um convênio e ele possui a ajuda de profissionais médicos e outros profissionais da área da saúde que ajudam na emissão de notas técnicas para corroborar, e muitas das vezes, às vezes, esse documento que o magistrado às vezes não tem, ou às vezes a medida se mostra tão necessária, ele possa pedir o auxílio por meio dessas notas técnicas para analisar esse pedido de tutela de urgência, o que também pode imprimir uma efetividade e uma celeridade muito grande também. Então, existe essa possibilidade, inclusive, de nós advogados, às vezes até de mãos atadas, porque às vezes não encontram um profissional para fazer esse pedido, fazer essa solicitação aí para que sejam emitidas essas notas técnicas, tá? Então, para eu ser bem britânica e não extrapolar o meu horário, eu gostaria apenas de deixar a reflexão para todos nós aqui, não só da importância dessas tutelas de urgência concedidas na área da saúde, mas, sobretudo, como nós advogados, o nosso papel, sobretudo, é instruí-las devidamente para que o poder judiciário dê o que realmente o paciente, a parte, o nosso cliente, precise e realmente não caia naquela banalização do instituto em que amanhã o poder público, muitas das vezes também, com recursos finitos, acaba sempre alegando em favor dele a hipossuficiência de recursos e para que a gente não caia também naquelas tutelas de urgência que muitas das vezes o paciente consegue medicamentos de alto custo, que é muito comum, e o ente federado não consegue cumprir com aquela medida e muito menos vai arcar com eventuais astrentes que são fixadas porque ele não dispõe realmente desses recursos e é o famoso ganhou, mas não levou, o paciente vai ter a medida favorável a ele, mas não vai fazer jus ao direito que lhe foi concedido. Então, mais uma vez, eu queria agradecer essa oportunidade de tratar isso sobre uma temática muito relevante, mas que é meu objeto de estudo, de trabalho, que eu gosto tanto e espero ter acrescentado algo para vocês de útil nesse evento brilhante. Mais uma vez, parabéns ao AB e agradecer principalmente o professor Dier e o professor Bernardo pela presença no painel. Obrigada.